Agora a gente vai falar de negócios com o Bruno Meier. A Netflix deve investir um bilhão de reais aqui no Brasil até o ano que vem. A Netflix vai investir um bilhão de reais no Brasil até o ano que vem. Esse é o maior investimento já feito pela gigante do streaming no país desde que o fundador Red Hastings reuniu há 12 anos jornalistas brasileiros em um hotel de São Paulo para anunciar que chegaria no Brasil. E os esforços têm se concentrado para uma série em específico sobre um ídolo brasileiro, a Ayrton Senna. A minissérie é a produção mais importante para a empresa nesse investimento bilionário no país. Ela vai ser lançada em 2024, está sendo filmada em quatro países, no Brasil, Uruguai, Argentina e na Inglaterra, e vai ter o ator Gabriel Leone como Ayrton Senna. Os números mostram a razão de o Brasil ser tão importante para a Netflix. 42 milhões e meio de assinantes estão na América Latina e o mercado estima que mais de 20 milhões estejam no Brasil. No total, a Netflix tem 238 milhões de assinantes no mundo. Esse investimento bilionário ocorre no momento em que outras empresas, como a Disney, desaceleram o investimento nas produções de streaming. Obrigado. Obrigado. Obrigado.